Então bora então, hein? Bora então, hein? Bora então. Vamos comprar essa merda. Vamos comprar essa merda. Primeiro é só um bom lendário, né? Bandida. Bandida. Você atirou em minha direção. Deixa eu ver o emote. Cadê o emote? Ah, bem bosta esse emote, hein, mano? Bem bosta. Isso aqui são quatro baús, né? Tá, vamos ver o que tem de bom aqui. Eu quero deixar minha máquina voadora full agora, mano. A intenção é deixar a máquina voadora full. Vou pegar a domadora, que a domadora é mais da hora. Quero deixar minha máquina voadora full, mas falta pra caramba ainda, velho. Ah, a nova carta é uma cabana? Boa. Antes de jogar lá, eu vou fazer o... Fazer o ataque aqui na guerra pra nós. Fazer o ataque na guerra, eu vou fazer o que... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí, rapaziada. Vocês entraram lá e deram sorte pra nós. É isso, parra. Rapaziada, dá-lhe pau, parra. Viradinha. Viradinha, amor. Viradinha. Boa, rapaziada. Nice. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.